Aí ó, deixa o like aí pessoal Bora cantar aí a música Qual o nome do Rússia? Disparado voa, Mato Batista Um tom de Ré maior Sol Lá Pra quem está iniciando, tá pessoal? Ré Disparado voa Procurando amor Pelos quadros Cantos deste mundo Eu quero mostrar Pra toda esta gente Que não sou assim tão vagabundo E não sei viver assim tão só Preciso de alguém pra me ajudar Sol Sol Preciso de alguém Que me dê calor E ainda me fizer chorar Ré Pã, 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 pã Ai, para no lá Ré Pã, pã, pã Pã, pã Pã, pã Ré Pã, pã, pã Pã, pã Ré Pã, pã, pã Lá Pã, 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 pã Pã, pã, pã Disparado voa Procurando amor Pelo esquadro Cantos deste mundo Eu quero mostrar Pra toda esta gente Que não sou assim tão vagabundo Sol E não sei viver assim tão só Sol Preciso de alguém pra me ajudar Sol Preciso de alguém Que me dê calor Lá Quando a vida me fizer chorar Ré, vai, ó Pã, pã Lá Como se conhece, é melhor Pã, é Pã, pã Pã, pã Pã, pã Pã Sol Pã, pã Pã, pã Pã, pã Pã Ré Pã, pã Pã A maior Lá 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 Pã 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 É Isso aí, pessoal Quem tá iniciando Muito boa Essa música do Amado Batista Valeu, pessoal Deixa o like aí, ó Beijo, vídeo até o final E beija Vão tocando devagarinho Que vocês conseguem Quem tá iniciando Com certeza Valeu E aí Lá